Olá pessoal, é né, ó gente, queria avisar pra vocês que eu tô sem internet, tá, o tipo, tá fazendo, a prefeitura tá fazendo limpeza aqui na rodovia, aí colocou o fio da internet, aí vai fazer, acho que já vai fazer um mês que eu tô sem internet, tá, eu tô usando o crédito, essas coisas, e tô respondendo os comentários, não tô podendo ver vídeos, então, e o vídeo que eu vou postar só esse que eu tô avisando pra vocês, e olha o que tá acontecendo aqui na minha casa, Ai, ai, vai fazer uma semana, já fez uma semana aqui, tá chovendo muito, aí é a lagoa aqui, a casa encheu, lá fora as plantas tá todas trepadas, aí tá acontecendo isso, gente, tá tudo aqui, ó, trepada, Daqui parece água de rio, né, eu não sei falar se é rio, é lagoa, sei quem encheu aqui, gente, e tá, e vai aumentar mais, tá, eu tô avisando isso pra vocês, então vou, é capaz de eu passar dois meses sem, sem mexer no youtube, sem postar vídeo, sem ver os vídeos de vocês, tá, por favor, não fica com raiva não, vocês tem que entender também a minha parte, Mas eu tô vendo aí o que eu vou fazer pra poder postar vídeo pra vocês, tá bom? Como eu vou fazer. Espero que vocês me compreendam. Beijo, meus floridos.